O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou hoje uma campanha nacional de coleta de DNA para identificar pessoas desaparecidas. A Eliana vive uma angústia de mais de nove meses. No dia 1º de novembro do ano passado, o pai dela, Benedito Delfino da Cruz, de 74 anos, saiu para ir ao banco e nunca mais voltou. Tá uma dor muito grande que a gente caiga dentro da gente. A gente não sabe mais o que fazer. Só queria saber do meu pai. Hoje, ela aproveitou a campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fez a coleta do material genético para ver se existe compatibilidade com perfis genéticos de pessoas encontradas vivas ou mortas, mas ainda sem identificação. O primeiro passo para participar da campanha é registrar um boletim de ocorrência numa delegacia informando os dados da pessoa desaparecida. Depois, um parente próximo, que pode ser pai, mãe, filho ou irmão, deve procurar a polícia técnica e coletar o material genético para o confronto de informações. O boletim de ocorrência é o índice que a gente estipula como desaparecido, que a gente possa, a partir dele, ter os dados mínimos que subsidiam a investigação lá pelo núcleo de pessoa desaparecida. O processo de coleta do DNA é simples e de graça. Com um cotonete, peritos retiram uma amostra da saliva. No universo da genética, a extração desse código, que é o único de cada ser humano, é possível através da fonte que nos é entregue. É uma ossada que a gente não faz ideia de que pessoa tem, mas nós temos a informação genética dela. Com essa informação genética, nós conseguimos cruzar com quem pode ser o familiar dela através do banco de doação, que são esses familiares que estão vindo fazer a coleta. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil tem hoje mais de 45 mil pessoas desaparecidas. Em média, 25 desaparecem a cada dia. A campanha vai ajudar a polícia nas investigações e aliviar a dor de famílias com parentes desaparecidos. Alexia, da cidade de Sinop, estava desde 2021 à procura do pai. Agora, descobriu que ele está morto pelo exame de DNA. Então, nesse ano, a gente teve a conclusão desse caso, né, do meu pai. Teve um final não feliz, né, mas um ponto final, isso que é importante. Então, trouxe um sentimento, assim, de alívio pra gente.